vou mostrar aqui uma fonte de quantos amperes é 12 amperes 12 amperes ela tinha 12,5 vai medir vai aumentar olha só 12 amperes já tá dando 12,8 13 13.5 14.2 14.1 aí mais ou menos aí volts 14.1 volta e saída numa fontezinha de 10 amperes 10 amperes vou mostrar agora essa fonte que nós mandamos buscar de 50 amperes aqui é de 50 amperes que foi enviada via Mercado Livre aqui para Caicó Rio Grande do Norte nós mostramos uma de quantos amperes aliás de 12 amperes 12 amperes vou mostrar agora de 50 amperes tá dando 12,7 voltas a saída ele vai aqui calibrando ele tá calibrando aqui ela no 11.9 tá baixando 12.2 do máximo dela 12,7 tá aí o máximo que a fonte 50 amperes deu tá aqui no máximo já mostrando aqui 12,7 e não chega a 13.5 a 13.5 como foi informado no anúncio do Mercado Livre aqui é a fonte que nós recebemos aqui no Rio Grande do Norte em Caicó e agora e agora